Pizzaria do Cauã está cheia de novidades. Qualidade que faz a diferença. Disque 3933-8330. Pizzaria do Cauã, na rua da Feira do Automóvel do Morumbi. Uma refeição em família pede tradição e qualidade em sua mesa. A Casa de Massas Vila Ema está, desde 1988, presente nos melhores momentos de sua família. Ampla variedade em massas, doces e salgados preparados artesanalmente. Além do ótimo atendimento e diversidade em produtos. Avenida Heitor Vila Lobos, 905 Vila Ema. Casa de Massas Vila Ema. Tradição e qualidade de uma cozinha caseira. Restaurante Curagula, o que há de melhor para você. Olha só, em pratos quentes, saladas, aberto todos os dias. O almoço servido das 11h até as 15h. Olha só, o quilo sem churrasco, 33,90. De segunda a sexta, com churrasco de segunda a sexta, 36,90. E no sábado e domingo é feriado, 46,90. Caprichado, tá bom? Mas caprichado mesmo. Toda quarta e sábado tem feijoada para você. Aqui você vai encontrar também pratos executivos. E no domingo, no domingo tem aquela deliciosa frutos do mar. Não é você que gosta de frutos do mar, que gosta de peixes? Todo domingo, um dia especial. E lembrando, aqui também a pizzaria. Toda noite tem pizza para você. Uma delícia. São mais de 50 sabores no cardápio. E para retirar no balcão, tem promoção. R$ 20,90. Almoçarela, marguerita, napolitana, milho, calabresa, banana, toscana, baiana e mista. Só R$ 20,90 para você retirar no balcão. É cura gula. Anote o endereço, Avenida Andrômeda, 3032. Telefone 3917 2513. Na hora de almoçar ou comer aquela deliciosa pizza. É cura gula. A hora do almoço chegou. E você já sabe para onde tem que vir, não é, doce, mana? É verdade. Vamos lá, aquela palavrinha mágica? Rancho Mineiro. Rancho Mineiro. Olha só, Rancho Mineiro. Eu particularmente conheço o Rancho Mineiro há mais de dois anos. Vamos lá, aqui já há mais de dois anos. A comida é aquele padrão de qualidade que não tem para ninguém, não tem para a concorrência, viu? É verdade. Tanto aqui em Jacareí, você que é de São José, pode vir para cá. Rancho Mineiro, churrasco delicioso, comida caipira e tudo mais. Tudo mais, tudo de bom. Aqui não falta nada. Não falta nada. Aqui, quando você... Olha, como é que chama ali o fogão, a lenha ali, aquelas panelas? É rixou aquilo ali? Rixou, sim. A pessoa fica meio doidinha ali, né? Tem de tudo. Rica, tudo a lenha, bem aquecido. Quentinho. Quentinho. Sempre fresquinho para você. E uma porção de saladas também é maravilhosa, né? Maravilhosa. Então faz o seguinte, meu amigo. Traz a família, tá bom? Traz os amigos. Quem tem uma empresa, de repente, vai trazer os seus funcionários para comer, a senhora faz um convênio aqui também, não faz? Geralmente, a empresa vem em tudo particular, né? Vem em tudo particular, né? Em tudo particular. Traz aí os funcionários, eu tenho certeza que eles vão ficar muito satisfeitos, tá bom? E aqui também, a nossa urana, tem um empoliozinho aqui do lado, ó. Ela vem de doces, são doces... Doces, caseiros, de Minas, de Minas, é. Olha só, lá da região da Terrinha Mineira, você que gosta. Então não perca mais tempo. Rancho Mineiro, são dois interesses, né? Aqui o tradicional. Sim, Avenida Varei 825 e Barão de Jacarei 122. Aberto todos os dias. Todos os dias. Não fecha. Não fecha. E tem uma Mamitex maravilhosa também, esperando por você. Põe na tela aí, Gabriel. Mamitex deliciosa. São duas misturas? São duas misturas, três acompanhamentos. Três acompanhamentos? Sim. Pelo amor de Deus. A melhor Mamitex aqui da região é no Rancho Mineiro. Dona Silvana, está na hora de almoçar. A senhora está convidada. Olha só, eu convidando a senhora, hein? Sim, estou convidada. Eu posso almoçar? Pode, eu também. Vem pra cá, Rancho Mineiro, o melhor restaurante aqui da nossa região. A hora de almoçar chegou, certo? Então, eu convido você pra vir aqui no La Victoriana, aqui no Urbanova. Tudo bem, Renata? Tudo bem, e você? Renata, que nos recebe aqui sempre, né? Com esse atendimento cortês. E, Renata, tem um diferencial do... Depois a gente vai falar o preço, você baixou o preço, estou sabendo aí. Vamos falar o preço agora, não. Baixou o preço aqui, tá? Mas antes vamos falar do Paeja. Uma vez por mês, né? É, esse nosso evento já é um sucesso, né? Já, nossos clientes já acabam um, já pedem pra surgir o novo. E uma vez por mês, o evento da Paeja. Garantido. Garantido. E sempre com o horário, esse evento? Sempre a partir das sete e meia da noite. Ah, tá. Tá, o horário no futuro, né? Sempre com música ao vivo. Olha, que bacana, hein? Que legal, um ambiente bem gostoso, viu, gente? Você vai gostar, hein? Isso, você. E atenção, em breve, ela estava conversando comigo, que em breve ela vai lançar aí uma noite de queijos e vinhos. Faz tempo que você não vê um evento desse em São José, né? Isso, né? Então, isso aí vai ficar um pouquinho mais pra frente. Você vai acompanhando o comercial, em breve, então, um evento de queijos e vinhos pra você, tá bom? Caprichado. Você baixou o preço aqui? R$29,90. O quilo. O quilo. Poxa vida, tem bastante variedade aí. Isso, bastante variedade, saladas, todo dia um prato diferente, às quartas e sábado feijoada, né? E sempre com atendimento preferencial. Com atendimento preferencial pra você. Tem um espaço de kits aqui, tá bom, mamãe? Pode trazer a sua criança aí um espaço de kits bem legal. É aberto todos os dias? Todos os dias. Pode ser, Jorge. Das 11h às 15h, né? Isso de segunda a domingo. Anote agora o endereço aqui, a Urbanova. Avenida Xixi Marrifume, 2101. Pra você fazer uma reserva, principalmente aí para o evento da parede, é qual o telefone? 3-9-4-9-11-32. Agora eu vou almoçar. Você me dá licença? La Victoriana Restaurante, olha, nota 10 pra você. Shopping do Barão estreando muito bem aqui no Rede Teme Shop. Olha, o espaço muito gostoso pra você vir com os amigos, com a família, almoçar bem, né? Tomar aquele shopping maravilhoso. Olha só. Temos aqui pra você almoço self-service de segunda a sexta, tá bom? Mais de 20 opções de pratos quentes e frios. E tem também aquele prato especial executivo. Executivo por apenas R$12. Tem muitas opções pra você escolher, tá? Olha só, o bar, gente, o bar aqui funciona a partir das 17 horas. Segunda a quinta das 17 é uma hora da manhã. E sexta e sábado das 17 até as 2 da manhã. Aqui você vai se deliciar com o Shopping Eco Beer, o Brahma, né? Ou seja, o tradicional e também o Stella. E tem uma promoção pra você, ó. Torre de Shopping 2 litros, R$25,90. Tem bom preço, hein? Aqui você vai encontrar a verdadeira linguiça Cuiabana. Confere na tela, que delícia. Ninguém tem aqui não, viu? É, linguiça Cuiabana é tradicional lá de São José do Rio Preto. E atenção, mamãe, papai, pode trazer a criança, porque aqui tem um espaço kids maravilhoso, tá bom? Ele serve também o queijinho de pipoca. Delicioso, sai quentinho, sim. Então não perca mais tempo. Venha para o Shopping do Barão aqui, desde 2008, oferecendo pra você o que há de melhor, né? Um almoço maravilhoso, um Shopping delicioso, pra você que gosta de realmente estar num lugar, assim, com os amigos, se confraternizar e fazer aquele happy hour de todos os dias. Anote o endereço, Avenida Barão do Rio Branco, 669 Jardim Esplanada, próximo a ITEP. Telefone 3942-7675. Gente, é Shopping do Barão. Eu agora vou almoçar muito bem. Eu estou convidando você. Vem pra cá. Viva Viagens e Vantagens. Olha, é 3V, ó. Ó, 3, 1, 2, 3. É referências em viagens em todo o mundo, o Brasil e aqui na região não tem pra ninguém, né, Monique? Não tem pra ninguém. Não tem mesmo. É isso aí, pessoal. E a Viva sempre inovando. Não esqueçam, loja nova em Santo Antônio do Pinhal, atendendo todo o pessoal do fundo do vale. E também, quem quiser comprar em Santo Antônio, estiver passeando, temos uma loja da Viva lá, exclusiva pra vocês. Estamos com promoção para os navios pro final do ano. Maravilha! Navio! Navio Cruzeiro, Réveillon, janeiro, promoções imperdíveis e em janeiro tem várias saídas com os mini cruzeiros, que ficam 3 noites, 4 noites. Então, tem que aproveitar que a promoção é imperdível. É interessante a gente colocar um detalhe aqui, tem muita gente que nunca fez um cruzeiro e acha que é um absurdo, que nada, meu amigo. Fazer um cruzeiro hoje pela Viva é muito barato. Com toda certeza. A gente tem aqui 3 noites em janeiro por pessoa a partir de 10 de 129 reais. Moleza! Com todas as refeições inclusas e bebidas durante as refeições. Tá vendo só? Eu disse pra você que era barato. Então, faz o seguinte, pega o seu telefone, passa o WhatsApp primeiro, porque a pessoa já dá tempo de adicionar lá e te mandar uma mensagem aí. WhatsApp aqui da Viva. 981-635-244. Olha, a Viva está aqui na Vila Industrial, né? Na Vila Industrial. Fim de ano tá chegando, depois tem carnaval, já vai se programando pra viajar. Pela? Viva Viagens e Vantagens. É isso aí. Eu indico e assinem nós. Estamos de volta aqui na Fox Laser com o Isaías. Hoje, Isaías, nós vamos mostrar o seu laboratório, né? Para as pessoas que nos acompanham, ver que você fabrica desde o cartucho, desde o começo ao fim. Fala um pouquinho sobre o seu laboratório. Então, a nossa empresa hoje, ela tem o sistema de recarga de cartucho de toner e de tinta também, né? Temos também os toner compatíveis e também originais. E a gente tem um laboratório próprio na qual a gente faz essa parte de recargas. Olha só que maravilha. Você está acompanhando aí na tela, né? É realmente o Isaías tem no hall no assunto, tem uma equipe que realmente faz o produto com preço justo. Isso é o mais importante. Com certeza. E ainda temos uma vantagem ainda. Se você tem as suas impressoras aí no seu comércio, a gente pode estar indo fazer uma nova negociação com um preço justo e bem menor que o mercado. Hoje nós temos um sistema onde se você tem as impressoras, nós colocamos os cartuchos, ou seja, os suplementos, manutenções preventivas e corretivas. E se você não tem impressora, a nossa empresa coloca as impressoras para você, mantendo também o suplemento e também manutenções preventivas e corretivas. Ao final do mês, aquele acerto básico que é um dos melhores do mercado, melhores e menor. E você está só esperando o telefone para anotar. Então faz o seguinte, 3207-7900, 3207-7868. Tem um WhatsApp também? Tem, 982-63-5075. É a Avenida Professor Sebastião Paulo de Toledo Pontes, 719, gente, aqui na Vila Industrial. Pode procurar o Isaías aqui que eu tenho certeza. Problemas com impressão? Nunca mais. Resolve tudo. Para tudo o que você está fazendo agora. Você que está pagando juros abusivos, está com as prestações atrasadas, evite busca e apreensão. Estão ameaçando? Tomaram o seu veículo? Não se desespere. A LA tem a solução para você, viu? A LA é uma consultoria financeira que vai atuar de forma administrativa na luta pelos seus bens, reduzindo a sua dívida, evitando a perca do seu bem. É isso mesmo. Carro, moto, caminhão, ônibus, veículos em geral, eles reduzem até 70% a sua dívida. Quer um exemplo? Senta no seu sofá e confere aí na tela. Essa Tucson 2008, a dívida dela era R$ 43.422,60. Quitaram esse carro, sabe por quanto? R$ 10.000,00 e não para por aí não. Essa X-Spot, a dívida dela é R$ 16.132,74. Caiu por apenas R$ 6.500,00. É isso mesmo. Então não perca mais tempo. A LA vai resolver o seu problema. E atenção, você que tem um orçamento. Você já fez um orçamento do contrato? Faz o seguinte, coloca ali no bolso e traz para cá. Eles vão cobrir a oferta da concorrência, tá bom? E vão fazer também para você uma avaliação grátis. LA Consultoria Financeira. Anote o endereço Rua República do Iraque, número 40, no edifício Saide Vale, ali ao lado do Faro Hotel ou atrás do Center Vale Shop, tá bom? Telefone 3308-9924 ou pelo WhatsApp 24 horas para você incomodar os caras mesmo, tá bom? 988-560-664. Pode ligar a hora que você quiser. Acordou 3 da manhã porque está preocupado. A LA vai resolver o seu problema. Rede e TV Shop agora cobrindo as grandes inaugurações e eventos de São José dos Campos e região. Parabenizar antes de mais nada o meu amigo Edivaldo. Essa é a primeira loja conceito. É a primeira, é a primeira. Primeira loja conceito. Edivaldo é proprietário da Oroval, uma empresa já com mais de 13 anos de mercado, não é mesmo? Isso, 13 anos esse ano, a gente está fazendo 13 anos esse ano. A Oroval tem 13 lojas, são quantas lojas que tem? São 10 lojas. 10 lojas. Hoje nós estamos aqui na inauguração da primeira loja conceito da Oroval. Toda a experiência, né Edivaldo, desses anos numa loja conceito. O que é essa loja conceito? A Oroval agora está entrando no mercado a qual ela não atuava, né? Nós trabalhávamos apenas com joias em ouro e prata e não trabalhávamos com joias e relógios. Ou seja, hoje o mix da loja conceito... Exatamente, já aumentou, bem maior. Tem a parte de ótica também, né? Exatamente. Então hoje a gente está trabalhando com ótica, com relógio, além das joias que nós já trabalhávamos e fabricamos. Por falar em joias, eu estou querendo esse assunto agora, Edivaldo. Você vai comprar direto do fabricante aqui na Oroval, não é? Exatamente, exatamente. Direto do fabricante, vantagens, garantia, procedência, preço que é muito atrativo para o meu cliente. Edivaldo, te agradecer antes de mais nada. Valeu, Miguel. Por ter recebido a gente aqui do RedeTV Shopping. Valeu, valeu. E parabenizar você nesse momento empreendendo mais um projeto maravilhoso para ajudar a nossa economia da região. E parabéns, sucesso para você. Valeu, obrigado. Fala com a sua esposa, ela vai pegar o endereço. Legal, legal, legal. Finalmente consegui falar com ela. Vanessa Camargo, tudo bem contigo? Tudo bem. Vanessa, tudo ótimo. Já vamos passar o endereço da Oroval aqui de Lorena. Rua, Dr. Rodrigues de Azevedo, 56, no centro de Lorena. Agora deixa eu te falar uma coisa para você, entende tudo de moda também, né? Tá com um blog a milhão, né? Qual que é o blog? Vanessa Camargo. Dicas de moda. Óculos, relógios, joias. Isso aqui é o que eu ia perguntar. Vai ter dicas boas então agora. Agora com essa loja nova, nós estamos inaugurando com bastante dicas de óculos, relógios, receituários. Ótimo. Vamos passar o endereço daqui, qual que é, Vanessa? Rua, Dr. Rodrigues de Azevedo, 56, centro de Lorena. É isso aí. Rede TV Shop trazendo o melhor do Vale. É você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha, ficou bacana. Adoro óculos de sol. Esse é presente da... Visótica. Tudo bem contigo, Sérgio? Graças a Deus, Navarro. Até o final do comercial vou te revelar como você vai ganhar um óculos de sol de presente da Visótica. Fica onde? Na Avenida Andrômeda, 1600. Quando a gente fala de Visótica, nós estamos falando de uma empresa que está quantos anos no mercado, Sérgio? 57 anos em São José. Tradição e experiência. Essa eu conheço desde os meus avós, né? Já vinham aqui na Visótica. Por quê? Ela oferece para vocês produtos de extrema qualidade. Tem um cuidado especial, diferenciado das outras óticas, com a saúde dos seus olhos. Produtos de primeira linha, como por exemplo, Nentes. Vamos encontrar aqui Varilux, que é top no mundo, né? Nós somos especialistas a Varilux. E ainda tem garantia e assistência técnica aqui na Visótica, não é mesmo? E você tem a garantia da Varilux. E você já encontra aqui na Visótica, com um precinho super legal que cabe no seu bolso. Promoção, vamos rapidinho a promoção. Sérgio, atenção, tchau, promoção. Armações a partir de quanto? 80 reais. Gostei do preço. Vai continuar com o preço também das lentes? As lentes Varilux multifocal a partir de 100 reais. Agora tudo o que você precisava para a vida aqui na Visótica. Finalmente ganhando o seu óculos de sol. Mostra aí, são vários modelos de óculos de sol. Você comprando um óculos de armação aqui, mas tem que chegar aqui e falar, assiste esse comercial no RedeTV Shop, já vai ganhar um óculos de sol. Pode escolher à vontade. Fica à vontade, pode escolher o que você quiser. Fechado, Sérgio. Mais uma vez, passa para mim o endereço. Avenida Andrônica, 1600, 3933-0510, é o nosso telefone. O nome é Visótica, todo mundo conhece. Vem cá, vem cá, você é você mesmo que está aí sentada no sofá, né? Com o marido aí do lado, não é só para as mulheres não, para os maridos também. Porque afinal de contas é a Yoga Vale especialista, né? Trabalha com cintas, modeladores e as malhas compressivas aí que só yoga tem. Só yoga. Tudo bem com você, Graça? Tudo jóia. Colorida hoje, talvez, hein? Verão chegando, né? A Graça que tem know-how no assunto vai falar para você aí sobre essas malhas aqui, tá bom? Presta atenção aí. Isso mesmo. O tecido da Yoga é exclusivo, temos registro na Visa, temos modelo masculino, feminino, para todos os tipos de cirurgia. Temos também a linha estética. Olha, a linha estética para você mulher, você está vendo o detalhe aí, né? Bem importante. Agora, Graça, tem muita gente que não vai para a praia e nem para a piscina, porque tem vergonha de mostrar as gordurinhas, né? Isso mesmo. Agora não tem mais problema, sabe por quê? Vai falando enquanto eu mostro aqui os modelos para você. Maiô. Modelador. Modelador. Olha só que bacana, hein, gente? O bom que tem várias estampas, né? Isso mesmo. Bem colorido agora, verão. Eu gosto dessa mais colorido, olha, verão está chegando, pode passar aqui, procura a Graça. Você faz a academia? Você vai ainda para a academia? Está pensando? Então você vai decidir ir agora. Você quer para a academia? Isso mesmo. Olha só que bacana, que legal, né? São várias cores também, não é, Graça? Isso mesmo. Bacana. Tem linha infantil aqui também? Também, temos pijamas masculino, feminino, tem também lingeries. E as meias, né? Meias compressivas, o melhor preço aqui da região. E lingerie e pijamas também com melhores preços e as melhores marcas. Aceita todos os cartões? Sim, aceitamos. Facilita também? Também, acima de 150 em 5 vezes, sem juros. 5 vezes, sem juros, facilitando para você. Yoga Vale em São José dos Campos, aqui é Avenida Francisco José Longo. 301, sala 2 e 3. Qual o telefone? 3922-1122. Yoga Vale, porque você merece o melhor. A Templo Fashion Noivas está no mercado desde 1998, com uma vasta experiência em confecção de vestidos, realizando o sonho de muitas mulheres, atendendo cada uma com muito carinho e dedicação, buscando a perfeição nos mínimos detalhes, para que cada noiva tenha o resultado desejado. Profissionais especializados e atendimento personalizado, para que você sinta-se totalmente segura e satisfeita. Templo Fashion Noivas, realizando o seu sonho. Luz da lua, só aqui você encontra sapatos, bolsas e looks incríveis, totalmente exclusivos. Sandália brilhos, por R$ 459,90. Colar de pedras, R$ 309,90. Bolsa de couro, R$ 779,90. Venha conhecer nosso outlet que fica dentro da loja, com peças e preços incríveis. E para você que está aqui no Rede TV Shop, terá sua compra parcelada no valor à vista. Luz da lua, Avenida Barão do Rio Branco, 1068 Jardim Esplanada. Telefone 12 3209 8418. Está aí uma empresa que é competente e tem excelência no que faz. Isso, Marlene, é importantíssimo quando se trata do seu sonho. O sonho de estar com o vestido de noivas. O sonho do seu casamento. Templo Fashion Noivas, tudo bem contigo, Marlene? Tudo certinho. Vamos passar já o endereço, qual que é? Na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 407, aqui no centro. A Templo Fashion Noivas está aqui na Rede TV Shop também conosco. Você já vem acompanhando aí semana após semana, mostrando a qualidade que essa empresa tem, a excelência em prestar serviços, porque a escolha de um vestido é fundamental para a noiva, não é mesmo? E chegou uma nova coleção. Fala para mim da nova coleção, Marlene. Chegou uma nova coleção Calas, né? Olha que legal. Está com vestidos princesa, sereia e também tem os fluidos, né? Que está super no alto agora. Olha só que bacana. Marlene, além de tudo, você tem isso, uma consultoria de quem entende, já tem experiência no negócio. Pode vir aqui. Vestidos também para madrinhas, para todos os convidados, para qualquer ocasião, né? Qualquer evento, não é mesmo, Marlene? E tem também a masculina que fica onde? Na Avenida Andrômeda, número 670. Muito bem. E é lógico que a Templo Fashion Noivas sempre faz uma promoção aqui no Rede TV Shop para você ter a oportunidade de ligar, de vir aqui conhecer. A promoção é a seguinte, alugando o vestido de noiva, o que vai ganhar? Ganhar um bônus para mais uma alocação de vestidos de festa. Ou seja, posso presentear minha madrinha, posso presentear minha mãe ou de repente até o próprio noivo, não é mesmo? Olha, venha conhecer as vantagens e as promoções que a Templo Fashion Noivas oferece. Por exemplo, também tem a das madrinhas, não é? Sim, o pacote para madrinhas com 20% de desconto e para os padrinhos também. Gente, é preço, qualidade, excelência e experiência no assunto. Templo Fashion Noivas, mais uma vez o endereço, qual que é? Na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 407, no centro. Telefone Marlene, qual que é? 3-9-11-80-67. Templo Fashion Noivas, realizando o seu sonho. Rede TV Shop, de volta aqui na Companhia das Plantas. Tudo bem contigo, John? Tudo bem. Vamos passar já o endereço, amigão. É na Avenida Jorza, número 1805. Atenção você que é apaixonado por jardinagem, paisagismo, plantas em geral. De repente você acordou hoje e olhou para a sua casa, para o seu apartamento ou para o seu escritório, falou, está meio sem vida aqui. Quer mudar? Olha, pode colocar um arranjo de flor em vaso que vai mudar, não vai mesmo? Com certeza. E aqui na Companhia das Plantas você tem orientação, por exemplo, se o seu espaço é muito pequeno, se o seu espaço é muito grande, você tem orientação de arranjos, flores que vão ficar legais, e a experiência e preço inigualável que só a Companhia das Plantas tem. Vamos falar das promoções. Vaso de polietileno, estou vendo, tem vários tamanhos, vários modelos. Esse é imenso, cara. Tem uma pessoa aí dentro, né? Um desconto de quanto? Até 10% de desconto. Terra. De promoção de 20 quilos a 8,50. Substrato, olha só o preço do substrato. De 20 quilos a 8,50. Grama também, grama esmeralda. O preço você não vai acreditar no metro quadrado. A 4,50 o metro quadrado. Quanto, John? 4,50. 4,50 o metro quadrado. Para encerrar, essa jabuticabeira há 65 anos, qual que é a espécie dela? Jabuticabeira sabará. Linda, linda, linda. 65 anos mesmo? Isso aí é quase que uma peça de museu, não é mesmo? Para quem gosta, para quem é apaixonado, vai adorar. Tem essas e muitas outras opções aqui na Companhia das Plantas, que fica... Na Avenida Jorge Arur, número 1805. Com orientação de John e seus amigos aqui, profissionais experientes, ou também pelo telefone. 3939-8264. Companhia das Plantas. Vem que é show. Para tudo. Você já percebeu que está chegando a maior feira de móveis e decorações do Vale? As melhores lojas e preços estão aqui. Garanta já seu convite no site. Lara e Decoração 2016. Seu estilo, várias possibilidades. Apoio JR Madeira. Chegou a hora de você repaginar toda a sua casa? Móveis novos? Então, aí vai a dica. Exclusiva Design. Tudo bem, Claudio? Tudo jóia. A loja é muito bem localizada, por sinal, né? Sim. Aqui para... Para localizar você, para baixo do Centro e Vale, ao lado do Hotel Nacional. Todo mundo conhece essa loja. Bem próximo. Frente para Dutra. É verdade. 25 metros de frente para Dutra. É uma loja bem ampla, então dá para todo mundo conhecer. E a loja, gente, ela está maravilhosa. Você vai conferir aí nas imagens, né? Você deu uma repaginada na loja. A loja está... Parece que está até mais ampla, né? Com móveis novos, papel de parede. Fala um pouquinho da loja. Toda a linha, todos os lançamentos que chegaram estão aqui na loja exposto. Papel de parede, cortina. Então, a gente está com uma linha nova de imóveis também. E tem coisa nova chegando. São os últimos lançamentos, não é, Claudio? Sim, são os últimos lançamentos de 2016. É verdade. Cores também. Estou vendo bastante cores aí. Hoje em dia, as cores, elas realmente, elas combinam bastante com os ambientes. Ah, com certeza, né? Hoje está usando muito colorido, né? Um amarelo, um vermelho, o azul está em alta. Então, a gente tem bastante novidade. E sem contar que aqui você pode escolher o tecido, de repente. Vai comprar um estofado e você pode escolher o tecido? Não só escolher o tecido. A gente vai sob medida. A gente vai até a sua casa, tira as medidas. Faz um sofá sob medida, uma mesa sob medida. A cor você pode escolher. Desde o detalhe da cadeira, da laca, o acabamento que você precisar, a gente faz. É um trabalho personalizado. Está vendo? Só personalizado. E eu tenho certeza que você vai sair daqui muito satisfeito, muito satisfeito. Vem com toda a família. É importante vir com a família escolher, né? Com certeza. Vem com os filhos, com os filhos. E se for necessário, a gente vai até lá. Ou manda um arquiteto, um profissional, para auxiliar você na decoração. Está vendo só? O Claudinei facilita bastante para você, na hora de comprar e escolher, né? Ter essa consultoria aí, que é muito importante. Claudinei, bom, aqui todo mundo já sabe aonde é. Mas é Benedito Matarazzo, né? Número 9075. Qual o telefone, Claudinei? 3911-3736. Então, na hora de você comprar ou escolher os móveis para a sua casa, as novas tendências estão aqui, ó, na Exclusiva Design. Estamos de volta aqui na Requinte Decorações. Hoje com a Jaqueline Fumagari. É isso? Isso. Tudo bem? Tudo bom, José. Bom, a Jaqueline, que é proprietária aí da Fumagari Arquitetura e Design. Fala um pouquinho da sua empresa, primeiro. Então, a nossa empresa é uma empresa, é um escritório de arquitetura e construção. Nós elaboramos todos os projetos, desde a fundação até a parte final de decoração, né? Do empreendimento. E, além disso, a gente executa também os projetos. Nós temos uma equipe legal que ajuda a gente, né? Sim, é. Que bacana. E hoje, a Jaqueline está aqui, né? Para te dar algumas dicas com relação a carpetas. Hoje em dia, no mercado, existem várias marcas, né? Aqui também tem várias marcas legais, onde tem praticidade de limpeza, não marca tanto, né? E também não junta ácaros, bactérias, para alergia. Então, a questão é você escolher o produto específico. Já que é um produto para residência, é legal você procurar os catálogos, fornecedores, né? De acordo com o perfil residencial. Também para manter aquela característica residencial da casa, né? E em residência, eu gosto muito de utilizar em áreas íntimas, como dormitórios, né? Por quê? Ele tem uma função térmica muito legal e uma função acústica. Que nenhum outro material faz essa função no lugar dele. Então, olha, é muito mais agradável você acordar e pisar num carpete quentinho do que um piso de madeira, por exemplo. Tá vendo? Essas foram as dicas de Jaqueline sobre os carpetas que você encontra aqui na Requinte Decorações, tá bom? Vamos passar o endereço, Avenida de Mar de Barros, 1353, o telefone 3942-1119, aqui na Vila Adiana. Carpetes, Requinte, Decorações. Tá procurando uma loja de móveis diferente, onde você vai encontrar móveis de madeira maciça, de qualidade e de verdade. Você vai encontrar aqui na Samir Móveis e Colchões. Fica onde, Samir? Fica na Siqueira Campos, número 140, bem no centro de São José. E o Samir, você já conhece, sabe da fama dele, ele é bom de jogo, ele gosta de negociar parcela também? Parcelamos várias vezes, até 10 parcelas. E tem precinho bom, olha só, esse home lindo, maravilhoso. Fala pra mim dele, Samir. O home tá em promoção, 10 parcelinhas de 129 reais, 100% MDF. Olha só que bacana, manda mais uma oferta aí pra gente. Conjunto estofado, couro sintético, 10 parcelinhas de 210 reais. Mais uma pra encerrar ou não? Tem uma treliste de madeira maciça, 10 parcelinhas de 220 reais. Essa dura o resto da vida. Madeira maciça. Olha só, tem essas e muitas outras opções, como roupeiros, guarda-roupas, vários móveis pra você decorar a sua casa com madeira maciça. Uma grande variedade. MDF. Só que na Samir, móveis e colchões, endereço qualquer. Siqueira Campos, 140, telefone 3921-8436. Olha, pode negociar, ele gosta, viu? Samir Móveis e Colchões. Vem que é show. Vem conferir aqui com a gente. Seja você bem-vindo e bem-vinda a Mobile Top Interiores. Pode entrar. Quero que você conheça, aliás, eu faço questão que você conheça a Mobile Top Interiores. Essa loja fantástica pra você que tem um bom gosto, acima da média, né? Quer móveis exclusivos, lançamentos mundiais e não quer pagar mais por isso. Aqui você vai encontrar móveis para todos os ambientes da sua casa. Mostra a loja, dá uma geral aqui pra gente ter uma noção do que é a Mobile Top. Lembrando que toda loja está com uma promoção incrível. É pra queimar o estoque. Descontos de 10 até 45%. Dá um destaque aqui pra Samir, Gabriel. Vou mostrar essa mesa linda de 6, 8 lugares. Olha só que mesa maravilhosa. Madeira maciça, conjunto estofado. Olha só o tamanho desse estofado aqui. Maravilhoso, retrátil e reclinável. E você ainda pode configurar com tecido, na cor que você quiser. E tudo isso pertinho de você, com atendimento exclusivo, atendimento nota 10 da Mobile Top Interiores. Mostra a loja aqui mais uma vez, Gabriel. Mobile Top Interiores fica aqui na esquina da São João com a Barão do Rio Branco. Mobile Top Interiores. E você continua assistindo aqui no Rede TV Shop. Boas dicas pra você decorar a sua casa. Dicas econômicas importantes? Tais como essa, agora que eu estou, Ribeiro Móveis e Colchões. Fica na Avenida Andrômeda, número 3201. Por que é legal a Ribeiro Móveis? A Ribeiro Móveis, contar um segredinho pra você. Ela tem um preço tão bom, mas vende tão barato, que nem os grandes magazines conseguem chegar no preço dela. Pra você ter uma ideia, olha só esse conjunto box. Dá uma flex, com molas ensacadas. Por aí, vendendo barato, já estão vendendo a 1.200, barato. Aqui apenas 1.089 reais. Ainda pode parcelar em 10 vezes, sem juros no cartão. Quanto você perguntou? Isso mesmo, 1.089, esse conjunto box maravilhoso. Olha só esse rack também. Lindo esse rack. Vai combinar sim com a sua sala, vai ficar bonito. E olha só, o preço então, nem se fale. Por apenas 999 reais também parcelado em 10 vezes no cartão. Não perca tempo, venha pra Ribeiro Móveis, fazendo a economia, mobiliando toda a sua casa e redecorando, aqui na Ribeiro Móveis. Avenida Andrômeda, número 3.201. Telefone? Aqui. Ribeiro Móveis, vem que é show. Elmar Camas e Colchões, com meu amigo Samir. Tudo bem, Coginho e Samir? Isso aí, gravar tudo jóia. O endereço da Elmar, qual que é? Siqueira Campos, 171, telefone 3921 0755. É facinho de achar, é no centro de São José dos Campos, esquina da Siqueira Campos. Tenho certeza que você já passou aqui em frente a essa loja e viu a variedade, porque tem variedade. Várias opções, preços especiais. Vamos começar com esse conjuntinho da Omaflex. É de mola ensacada de 1,58. Dez parcelinhas de 159 reais o conjunto. Colchão com 33 de espessura, tecido de malha. É coisa boa. E olha só, o Samir e os funcionários aqui entendem de colchão. Você vai chegar com alguma dúvida, eles vão te dar a solução e a melhor relação custo-benefício, como nesse. Mais um conjuntinho de mola ensacada de 1,38. Dez parcelas de 99 reais o conjunto de mola ensacada. Preço inacreditável. Dez de? 99 reais. Colchões Castor. Menor o preço da cidade. Você tem que vir e conferir aqui com a gente. É na esquina da Siqueira Campos, Omar, camas e colchões. A maior validade. Preço bom e atendimento é nota 10 do meu amigo Samir. Você tem que vir e conferir aqui. Ou senão pode ligar também, né, Samir? Telefone 3921 0755. Omar, camas e colchões. É isso aí, vem conferir. Bom, nós estamos aqui na Oca, planejados. Essa loja é maravilhosa. Estou hoje com a Vanila Leite. Tudo bem, Vanila? Tudo bem. Tudo bem, a Vanila. Hoje ela disse assim, não, eu vou falar porque a Oca, ela realmente representa aqui em São José dos Campos, né, quando se trata de planejados. Tem muita loja de planejados, né, Vanila? É, mas aqui tem planejado, é, requinte, bom gosto, qualidade, bom preço. Aqui na Oca tem tudo. E quando o cliente senta nessa mesa aqui, aquela negociação, pode até trazer o... o cheiro de orçamento aí, pode trazer que você dá um jeito. Pode, a gente cobre qualquer orçamento dentro do material que a gente trabalha de altíssima qualidade. Pode vir, que vai ser muito bem atendido, muito bem recebido e vai sair daqui com um lindo projeto. Aqui vocês praticamente planejam tudo, né? A casa toda. Quarto, cozinha, banheiro, tudo. Fazemos também lojas, apartamento, quem está adquirindo um apartamento na praia, a gente faz, vai lá em Ubatuba, em Caraguá, planejar, decorar seu apartamento. Olha que legal, hein? Vanila Leite, vamos lançar uma promoção? Vamos. Uma cozinha planejada aí? 10 de 250, olha que preço. Anotou aí? 10 parcelinhas de 250 reais. É mais ou menos por aí, porque afinal de contas, aqui tem preço, isso é o que importa também. Não, e mais, e mais, o nosso projeto é feito por arquiteto. Então, não é qualquer projeto, tem um diferencial nisso. E o produto, a matéria-prima que é usada é de excelente qualidade, não é certo? Lógico, o melhor do mercado. O melhor que existe no mercado, a primeira linha para você. Então, anote agora o endereço, faltou só o endereço. Então, nós ficamos na Avenida Heitor Villa-Lobos, 1319, telefone 3209-9022. Olha, o Tiago e a Vanila Leite estão esperando por você, tá bom? Então, traga a sua planta e tenha certeza que aqui o seu planejado e os seus móveis aí, como você conferiu, vão te deixar muito satisfeito, com certeza. Vem para a OCA. OCA planejados. Olha só, você não pode deixar de aproveitar neste final de semana a grande promoção da Decasa Interiores. A Decasa Interiores abriu suas portas, derrubou os preços e pode sim oferecer preços e ofertas imbatíveis em toda a linha de imóveis, né, Sérgio? E móveis planejados também. E toda a linha de decoração, como tapetes, quadros, flores, abajures, tudo o que você precisa para deixar a sua casa linda e fantástico. Então, não perca tempo, gente. Não gaste combustível. Venha direto à Decasa Interiores. Traga o seu orçamento. Nós vamos fazer o melhor preço para você. Pode ter certeza de desconto de até... 50% e ainda dividimos em 10 vezes sem juros. Ainda mais, se você vier à Decasa e disse que viu na rede TV Shopping, você vai ganhar esse lindo porta-copo para não estragar o seu estofado. Eu vou te falar uma coisa. A Decasa tem móveis para todos os ambientes da sua casa. O showroom é imenso, muito bem montado. Você chega que vai ter a noção exata de como eles vão ficar aí no seu apartamento, na sua casa, no seu projeto. Decasa Interiores fica onde, Sérgio? Na Avenida Vareí, número 297, em Jacareí. Nosso telefone é o 3351 3099. De segunda a sexta, das 9 às 19. Sábado e domingo, das 9 às 15 horas. Perguntinha, Sérgio, entrega em todo o Valinho do Paraíba? É litoral. Sem custo nenhum. Zero. Decasa Interiores. Aqui você é de casa. Vem. A Florencia é referência mundial em móveis de alto padrão. Seu mix de produtos contempla todos os ambientes residenciais e corporativos. Dividenciando-se pelo design arrojado, pela tecnologia de ponta associada ao trabalho artesanal e pelos incomparáveis 220 padrões de acabamentos. A excelência dos serviços prestados pela loja de São José dos Campos complementa a qualidade dos produtos, justificando a credibilidade e confiança que a marca conquistou junto aos profissionais da alta decoração e aos consumidores mais exigentes. Avenida Madre Paula de São José, número 476, na Vila Ema, São José dos Campos. Florencia. Alto padrão em móveis. 73 casa aqui em São José dos Campos. Olha, eles são representantes exclusivos da Indústria Parquê. Líder mundial em pisos de madeira tropical. Quero dar um toque também para você que é arquiteto, venha conhecer a 73 casa, né? Você que está com o seu cliente aí, está na hora de colocar o piso de madeira. Eu tenho certeza que você vai ter muitas opções. Eles têm aqui uma super oferta para você. Pisos a partir de R$ 180,00 o metro quadrado, tá? A partir de R$ 180,00 o metro quadrado instalado. Pisos de madeira com beleza e requinte para você. Além de bonitos, são duráveis, resistentes, de fácil manutenção e chegam a obra prontos para instalação. Venha visitar o showroom da 73 casa, gente. É pertinho de você, aqui na rua Euclides da Cunha, número 73, no Jardim Maringá. Hoje o piso, né, ele traz aquela nobreza para o ambiente. E quando se trata de Indústria Parquê, líder mundial, você sabe que é o que tem de melhor. Precisou de pisos de madeira tropical. Em especial, 73 casa. Bom, estamos aqui na Eucaliptos Tamoios. Gente, atenção, você que procura por eucalipto, tem que procurar com quem realmente tem tradição, quem entende, quem é produtor, quem produz. Você vai conferir agora aí na tela algumas imagens, tá certo? Eu vou falar dessa empresa para você maravilhosa. É a Eucaliptos Tamoios. Só que você vai encontrar morão de eucalipto tratado em autoclave, caibros, linhas, esteios, postes, eucalipto cerrado, madeiramento para telhado, vigas e ripão. Eles trabalham com carvão também, tá bom? Olha só que bacana, gente. Carvão você vai encontrar aqui, 2 kg, 5 kg ou 10 kg. É o carvão show. O carvão show é espetacular. Eu tenho certeza para o seu churrasco vai cair muito bem. Eucaliptos Tamoios, madeira tratada e encerrada, uma empresa especializada em eucalipto cerrado. É isso mesmo. Então não perca mais tempo. Aqui com certeza você vai encontrar o que está procurando. Então peça agora um orçamento sem compromisso pelo telefone 3307-4640. O melhor custo-benefício da região para você. Tá aí tem promoção, olha só. Ripa, por apenas 69 centavos um metro. Caibro, 2,50 um metro. Viga, 11 por 5, só 5,50 um metro. E Mourão, 12 por 16, R$ 9,00 cada. Aqui o endereço é Rua José Guilherme de Almeida, 194, perto da DIG em São José dos Campos. Então já sabe, precisou de eucaliptos e o carvão, que é o carvão show, aqui na Eucaliptos Tamoios. Anote esse nome. Cláudio Honor, portas e janelas há quase 20 anos, cara. 16 anos no mercado. 16 anos, hein? Oferecendo para você, você que procura portas e janelas de madeira, especialidade, né? Especialidade são madeiras que nós trabalhamos portas e janelas em madeira, medidas especiais, específicas. É só vir aqui e contatar a gente. A gente vai até o local e faz todas as medidas necessárias. Tá, hoje nós filmamos aqui a porta de correr, é de embutir, né? Isso, é um sistema muito novo e tem sido muito utilizado, porque otimiza bastante a questão de espaço, do ambiente, então é muito prático. Então tá se utilizando bastante em closet, quartos, banheiros. É só trazer a medida, né? Se necessário a gente vai até o local também, explica para o cliente o funcionamento da porta. Tá bom. Olha só, aqui também ela trabalha com fechaduras e dobradiças, né? Tô vendo aqui a marca Aruca. Temos também... A Estã, também trabalhamos com a Pado, uma linha nova que tem saído bastante, Papaz e a 3F. A pronta entrega? Tudo a pronta entrega. Tá certo. Gente, Cláudio de Honor, portas e janelas. É muito fácil você chegar, estamos aqui na Avenida Andrômeda. Avenida Andrômeda, 3132, no Bosque dos Eucaliptos. É qual o telefone para contar? 3916-4341 ou 3917-1460. Também temos o número do WhatsApp, que é 99754-3981. Aqui é de segunda a sábado? De segunda a sábado. Nossa, sábado tem horário especial? Abrimos às 8 horas e fechamos às 13 horas. Muito obrigado, Carla. Portas e janelas aqui, Cláudio de Honor, há 16 anos no mercado. Tá sendo rede de TV Shop, olha só que legal, né? Pai, a TV queimou! O que aconteceu, filha? O que aconteceu? A TV queimou. Mas de novo essa porcaria queimou? De novo, queimou. Meu Deus do céu, mas tudo quebra nessa casa. O que eu vou fazer agora? Chama o Naldo. Naldo? Mas quem que é o Naldo? Sou eu! Ou você que é o Naldo? Tudo bem, Naldo? Prazer, Naldo. A TV queimou novamente, você conserta? Sim. Naldo, eu tô com problema de rachadura na parede. Conserta também? Você coloca um piso. Você coloca o piso, reveste uma parede? Sim. E a caixa d'água tá suja, você limpa também? Quer dizer que você é o Naldo? Sim. Esse é o Naldo. Precisou de fazer qualquer serviço na sua casa? Chame o Naldo. Qual o seu telefone, Naldo? 988-06-7496. É isso aí. Esse daqui, nós indicamos. Qualquer probleminha na sua casa... Chame o Naldo! Chame o Naldo! Sua casa tem problema, Naldo pode resolver. Chame o Naldo, chame o Naldo, chame o Naldo, chame o Naldo. Naldo e companhia podem ajudar você. 988-06-7496, se você não entender, vou falar mais uma vez. 988-06-7496, se você não entender. Chame o Naldo! Pode ter certeza, na Leroy Merlin, sempre o menor preço pra você. São mais de 80 mil itens em nossas prateleiras. Pra você construir, reformar ou decorar sua casa com economia. Confira as ofertas que eu preparei pra você essa semana, são imperdíveis. Pra começar, esse aparador de grama, olha só que bacana. Aparador de grama elétrico da Enhel, baixou pra R$ 149,90. Tem pra você também lâmpada de LED Golden de 5 watts, só R$ 9,90. Batendo o preço da concorrência. Kit Closet Basic, em várias cores pra você. Só 10 parcelinhas de R$ 19,90 no cartão Celebre. Tem pra você também churrasqueira Baby. Churrasqueira Baby, o menor preço do Brasil. R$ 398,90. Martelete Maquita combinado, 800 watts de potência. Só 10 parcelinhas de R$ 50,90 sem juros no cartão Celebre. E pra fechar, fechadura Arouca, gente interna ou banheiro cromada. Somente R$ 39,90. Vem pra Leroy Merlin, aqui você vai encontrar tudo o que precisa para construir, reformar e decorar sua casa com economia. E lembrando, encontrou o preço mais barato anunciado no concorrente? Fique tranquilo. A Leroy Merlin devolve pra você a diferença em dobro em mercadorias, você comprando o produto aqui na loja. Então já sabe, na hora de construir, reformar ou decorar a sua casa, vem pra Leroy Merlin. A casa da sua casa. Leroy Merlin. Bom, estreando conosco aqui no RedeTV Shop, papelaria Lumivale. O Fabiano estava comentando comigo que aqui é de família, todo mundo conhece, né? Isso. Porque são 28 anos. Isso, 28 anos atuando no mercado de São José dos Campos. Verdade. Aqui na Rua Vilaça? Na Rua Vilaça 187. O que o cliente pode encontrar aqui de diferente também, além do que a gente já está acostumado aí? Nós atendemos desde do aluno, do consultório médico, do escritório de contabilidade e grandes empresas. Nós temos mais de 3 mil itens na loja pra melhor atender o público. Ah, e você comentou também sobre o sistema de faturamento, né? É muito... é bom pra empresa porque ela faz um convênio com você, vem, vai retirando a mercadoria e depois paga de uma vez só, né? Isso. Nós temos dois sistemas pra empresa. Ou a empresa pode comprar a mercadoria e já faturar pra 28 dias. Certo. Ou temos o mensalista. A empresa vai comprando durante o mês, chegando no final do mês, emite-se uma nota, dá um prazo pra ela e ela acerta esse boleto. Então faz o seguinte, papelaria Lumivale. Tradição, 28 anos no mercado, né? Tem uma equipe de profissionais pra atender você com muito carinho. Rua Vilaça? 187. Qual o telefone aqui, Fabiano? 2138-5755 e nosso site é www.lumivale.com.br. Então, Fabiano e toda a sua equipe estão esperando por você, viu? Aqui na papilaria, Lumivale. Tradição acima de tudo, né? Mais uma grande estreia aqui no RedeTV Shopping. Nós estamos na Laundrovale, a mais completa da cidade. É o meu, Milton? É isso aí, Navarro. Tudo bem contigo? Tudo bem. Seja bem-vindo ao RedeTV Shopping. Olha só. A Laundrovale, nesse mês de setembro, está fazendo aniversário. Quem ganha o presente é lógico, é você, não é mesmo? Nós estamos oferecendo desconto de 10% para os tingimentos e 15% para tapetes e edredons. O preço aqui já é bom, com desconto vai ficar espetacular. E olha só, você também tem aqui uma equipe muito bem treinada, qualificada, tá certo? Equipe com experiência em lavanderia, lavar seco e a água, roupas sociais e de festas, vestidos de noiva, edredons, cortinas. O que mais, seu Milton? Também tem todos os tipos de tênis, carrinhos de bebê e também você conhece o nosso exclusivo sistema de cestos, onde você lava a sua roupa de uso diário com muita economia. Essa é muito legal, traz a cestinha de roupa, aquela roupa do dia a dia, não é mesmo? Isso. Traz aqui, que vocês lavam com um precinho espetacular, você vai fazer uma economia de verdade. Onde fica Laundrovale? Rua Santa Clara, 617, na Vila Adiana. E os telefones? 3923-2004 e 3941-9497. Experiência! É Laundrovale, a mais completa da cidade. Vem que é show! É Requente Mármores e Granitos, especialista no que faz. Fica onde, tá, Nani? Nós ficamos aqui na Gisele Martins, no Morumbi, 871. Bom, a Requente trabalha com todos os tipos de pedra que nós estamos vendo aí, né? Isso, nós temos uma linha completa desde Granitos, Mármores e também do Quartzo. E o legal que pode é para todos os ambientes da casa. Agora eu estava vendo aqui, se eu tiver um projeto em casa, eu ligo para vocês, como que funciona? Isso, dá uma ligadinha para a gente, a gente manda um técnico especialista para fazer as medições, um orçamento sem compromisso, sem custo para vocês. Olha, vou te dar uma dica. O preço deles aqui é espetacular. Estava falando com o Thiago, que também é proprietário, e ele falou que essa semana vai fazer preços incríveis, inclusive nessa promoção. Qual que é a promoção? Nós temos o Granito, que é o carro-chefe, né? Que é o Preto São Gabriel, que ele estava saindo a R$450 e agora ele está a R$370. De R$450 por apenas? R$370. Olha, tem muitas outras opções aqui, você vai encontrar também, linha de inox, cuba de inox, da Tramontina. A Requinte tem qualidade, tem tradição e tem experiência, e o que é melhor, preço bom. O telefone qual que é, Taran? É o 3933-0058. 3933-0058. Requinte, mármores e granitos. Vem que é show! Você que vai iluminar a sua casa, você que está procurando lustres, pendentes, estamos aqui na Rua Vilaça, diante dessa loja maravilhosa, tradicional, Gêmini Iluminação há quase 20 anos no mercado. Você que está em casa, vem comigo, vamos conhecer um pouco mais da Gêmini Iluminação. Bom, a Gêmini tem tradição em São José dos Campos. Estou aqui com o Rodrigo, o Rodrigo que é o proprietário. Tudo bem, Rodrigo? Rodrigo, aqui você praticamente tem de tudo. A gente tem bastante iluminação para toda a atividade comercial, residencial, lustre, pendente, arandela, tudo em LED. Que você procurar, que é o que está usando bastante hoje. E você vai continuar com aquela promoção de LED. Você falou que hoje não ia lançar a promoção, mas vamos manter, né? Sim, claro. A gente está com uma grande promoção de bulbo de LED aí. O ideal é você, cliente, vir aqui na loja e dar uma conferida, que está com excelente preço. É verdade. Olha, aqui você vai ter aí o piso térreo. Esse cara, você sobe aqui, tem muita coisa em lustre, em cristal, pendentes, arandelas. E realmente eu tenho certeza que você vai se encontrar, tá bom? Então você que comprou o seu apartamento, comprou a sua casa, de repente quer mudar tudo, quer repaginar a sua iluminação. Gêmeo, qual é o endereço? Gêmeo, qual é o endereço? Gêmeo, qual é o endereço? Rua Vilaça 251. E um grande detalhe que a gente tem a maioria dos produtos tudo em pronta entrega. Comprou, levou. Comprou, levou, né? Comprou, levou. Aqui é a Rua Vilaça? 251 Centro São José dos Campos. Qual é o telefone, Rodrigo? 39225911. Aqui é aberta de segunda a sábado, né? Segunda a sábado. Então, você que está em casa, procura aqui o Rodrigo, tenho certeza que aqui você vai iluminar a sua casa e vai realmente se realizar, porque a Gêmeo tem tradição no mercado e oferece para você tudo o que há de melhor. Bom, estamos aqui na Eucaliptos Tamoios. Gente, atenção, você que procura por Eucalipto, tem que procurar com quem realmente tem tradição, quem entende, quem é produtor, quem produz. Você vai conferir agora aí na tela algumas imagens, tá certo? Eu vou falar dessa empresa para você maravilhosa, é a Eucaliptos Tamoios. Aqui você vai encontrar morão de eucalipto tratado em autoclave, caibros, linhas, esteios, postes, eucalipto cerrado, madeiramento para telhado, vigas e ripão. Eles trabalham com carvão também, tá bom? Olha só que bacana, gente. Carvão você vai encontrar aqui, 2 quilos, 5 quilos ou 10 quilos. É o carvão show. O carvão show é espetacular. Eu tenho certeza que para o seu churrasco vai cair muito bem. Eucaliptos Tamoios, madeira tratada e cerrada, uma empresa especializada em eucalipto cerrado. É isso mesmo. Então, não perca mais tempo. Aqui, com certeza, você vai encontrar o que está procurando. Então, peça agora um orçamento sem compromisso, pelo telefone 3307-4640. O melhor custo-benefício da região para você. Tá aí, tem promoção, olha só. Ripa, por apenas 69 centavos um metro. Caibro, 2,50 um metro. Viga, 11 por 5, só 5,50 um metro. E Mourão, 12 por 16, nove reais cada. Aqui o endereço é Rua José Guilherme de Almeida, 194, perto da DIG em São José dos Campos. Então, já sabe, precisou de eucaliptos e o carvão, que é o carvão show, aqui na Eucaliptos Tamoios. Anote esse nome. Estamos de volta na Moduline, que tem tradição e anos de experiência no mercado. Com essas simpáticas, Ida e Ivonete. Isso mesmo, tudo bem, André? Sempre, com certeza. Ida, fala um pouquinho da Moduline. A Moduline, ela está no segmento de forros, pisos e divisórias há mais de 12 anos no mercado. Inclusive, viu André, nós estamos na arquitetura do Vale, onde que somos as melhores empresas indicadas pelos melhores profissionais daqui do Vale e de toda a região. Olha só, e por falar em profissional, atenção você é arquiteto. A Ivonete tem um recado especial para você, anota aí. É isso mesmo, você que é arquiteto, dá um pulinho lá no nosso site, conheça os nossos produtos e traga o seu projeto para cá, não perde tempo não. Não pode perder tempo, até porque aqui as condições de pagamento são ótimas, né? É isso mesmo, vem para cá que a gente facilita o pagamento para você, estudamos as melhores condições para você fechar o seu projeto aqui com a gente. Bom, você já deve ter anotado o endereço aqui, mas vamos novamente falar para você. Pega o seu papel e a canetinha, ele vai passar o endereço da Moduline para você agora. Rua Polux, 322 Jardim Satélite. Ivonete, telefone para gravar, hein? É 3931-3324. 3931-3324. Então já sabe, precisou de divisórias, pisos e forros é com a... Moduline. Espera por você. Aqui na Regiolo, em São José dos Campos, estou com o Gustavo. Bom, a Regiolo, na verdade, ela trabalha com móveis planejados para a sua casa toda, seja ela residencial ou comercial, não é, Gustavo? Isso aí. Bom, o que nós vamos hoje falar aqui de suma importância, que são as ferragens. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, muita gente conhece, muita gente não sabe que você trabalha com esse tipo de ferragens e hoje é muito procurado em São Paulo. Fala um pouquinho desse diferencial. É, são ferragens importadas da Alemanha e Itália, ferragens com fechamento automático, com amortecimento, ferragens articuladas, né? Então pouca gente tem acesso aqui, a não ser empresas muito grandes e a gente está executando esse serviço aqui também, desde o projeto até a execução do serviço. Olha só, desde o projeto até a execução do serviço. Não precisa procurar em São Paulo, não precisa pegar a estrada. Aqui em São José dos Campos, você encontra uma empresa especializada, que tem um preço que cabe no seu orçamento. Vocês facilitam bastante, né? Facilita o pagamento, cartão de crédito, cheque, direto com o fornecedor também. É verdade. E o resultado é impressionante, né? Porque você está observando aí na tela, quando se fecha e abre uma gaveta, o sistema de amortecedores é muito importante para que os móveis durem mais também, né? Durem mais, não faça barulho, não faça aquele incômodo de chacoalhar a coisa dentro da gaveta. É verdade. Então anote esse endereço e o telefone e entre em contato. Qual o endereço? É Rua Talim, 179 Vila Naia. Telefone é 3921-4131. Orçamento sem compromisso? Sem compromisso. Não perca mais tempo. As ferragens dos seus móveis que você vai contratar através da Regiola, com certeza, vai trazer um grande diferencial, conforto e, ó, durabilidade para você. A Via Max traz para você mais uma opção de salas comerciais em uma excelente localização em São José dos Campos. Solange, estamos aqui no Alfa Office Place. Fala um pouquinho desse empreendimento maravilhoso. Bom, se você quer montar o seu negócio aqui no Aquarius, o Alfa é uma excelente localização. Você vai ter opções de salas de 45 metros até 58 metros, com estacionamento privativo para os seus clientes, com vagas fixas para os proprietários das salas. A partir de R$ 250 mil, você adquire à vista uma sala aqui no Alfa. E se você quiser parcelar, nós temos opções com a construtora também. Com certeza. A Via Max, ela traz essa opção para você. Não se preocupe não com a forma de pagamento. Tenha certeza que aqui você vai fechar negócio. Entre em contato com esse telefone que a Solange vai passar para você. 39 11 39 18, na Avenida Comendador Vicente de Paulo Penílio 304. Isso aí. Via Max, viva! Essa é a experiência. Eu quero falar com você que está procurando apartamento para locação. Nós estamos aqui no Jardim Satélite, bem próximo ao Vale Sul Shopping. Essa torre está disponibilizando para você. São 51 apartamentos para locação, com duas opções. Bom, todos os apartamentos com 79 metros quadrados. Olha, uma sacada bem ampla para você, com uma vista panorâmica. São três quartos e você tem duas opções. Se você quiser alugar um apartamento com armários, R$ 1.400, sem os armários, opção R$ 1.100, tá bom? Então, você tem duas opções de locação. São duas vagas de garagem. O prédio vem com piscina, a sua área de lazer, né? Piscina, uma futura academia para você também e salão de festas. Se você estiver interessado, entre em contato agora com a Monticião Imóveis. O endereço da Monticião Imóveis e o telefone estão aqui no seu GC. Pega a caneta, anota com calma esse telefone, ligue agora, tá certo? Fale com os corretores e venha morar em um apartamento, em uma área muito bem localizada aqui em São José dos Campos. Monticião Imóveis, trazendo sempre uma opção ideal para você morar aqui em São José dos Campos. Procurando o imóvel, quer um atendimento diferenciado? A Via Max Negócios Imobiliários oferece a você soluções e assessoria completa na compra, venda e locação, com agilidade e facilidade. Ampla variedade em imóveis com qualidade. Saiba quais os cuidados que você deve ter antes de adquirir seu imóvel. Consulte a Via Max Negócios Imobiliários. Avenida Comendador de Vicente Paulo Apenido, 304 Aquários, 12-3911-3918. Viva a experiência! Via Max. Olá, eu sou o Leandro da Autotec e nós estamos aqui na Rede TV Shop para dar dicas de mecânica para vocês. A dica da vez é sobre correia dentada. Não sabe quando trocar e está com medo da conta da oficina? Saiba que a troca deve ser feita conforme o plano de manutenção do manual do seu carro e a troca preventiva sai muito mais barato que esperar ela quebrar. A quebra pode causar uma colisão entre pistões e válvulas e um furo enorme no seu bolso. Se você tiver mais alguma dúvida, vem aqui para a Autotec ou pelo WhatsApp 99135-3996 e pelo Facebook Autotec SJC. Tony Veículos, a hora é agora. Aqui não tem crise porque aqui, olha só, carros a partir de 7900 no pátio, carro filé também. Ô, carro tudo com procedência, com garantia. Aqui na Tony Sul a gente está com uma variedade de carros a partir de 7900. Olha só, a Tony ela está com quase 40 anos no mercado, tio? Quase 40 anos no mercado. Quase 40 anos no mercado. Para onde você andar para São José hoje, Zona Sul, vai para Zona Leste, você vai encontrar uma loja da Tony. Pátio lotado, pátio cheio, ou seja, um carro do seu gosto aqui você vai encontrar. E aquele lance de leva mil? É, então, essa promoção é a seguinte, vem para cá com um orçamento de zero quilômetro. Se você tiver um zero quilômetro mais barato que a Tony Veículos, você leva mil. Vem direto para a Tony, estamos aqui na Tony Sul, em frente da Bacabal. Aqui na Bacabal, em frente da Caixa Econômica. É isso aí, é a Unidade Sul, estamos aqui na Avenida Bacabal. Vem para cá que o seu carro está aqui. Tem um WhatsApp aqui embaixo, olha, liga agora e entra em contato, qualquer loja. Entrando em contato nesse WhatsApp que está aparecendo aqui, um de nossos consultores vai entrar em contato com você. Se você não conseguir vir a Tony, a Tony vai até você. É isso aí. O Chico é o Papai Noel, quem quer comprar o carro. A Tony está quase chegando, mas aqui o Papai Noel chega mais cedo. Tony Veículos. Acreditando em você. Em você. Posto Petro Truque, o combustível de qualidade que o seu carro... Se o carro falasse, se o carro falasse, nossa, rapaz, ele ia falar assim, olha, vai no Petro Truque, porque ele quer beber coisa boa, né? Com certeza, né? Fala um pouquinho do seu combustível que é excelente. Então, André, aqui o Petro Truque Autopostos, que é da bandeira Ruf, né? Uma empresa 100% nacional, uma empresa aí que tem um nome muito forte no mercado, por ser uma empresa séria, que trabalha com 100% do combustível Petrobras. Isso é importante. Então, uma empresa aí que já está há quase 20 anos no mercado, distribuindo combustível aí pelo Brasil afora. É verdade. E aqui, o Alex, ele sempre te dá aquela... Sempre faz aquela promoção, não é só uma não, viu, gente? O ganho em pontos, como é que ele funciona, Alex? Ganho em pontos. Show de prêmios. Show de prêmios, né? Cada litro abastecido, ele ganha um ponto, né? Acumula os pontos e ele troca pelos brindes que tem aqui. E nós vamos sortear, tá? Uma moto no dia 17 de dezembro. Para participar desse sorteio, como é que faz? Então, André, abasta o cliente abastecer acima de 30 reais, já ganha o cupom, já está concorrendo uma moto Honda zero quilômetro. Então, quanto mais abastecer, mais chance tem de ganhar. Exatamente. Ainda o Petro Truque faz uma cortesia para o ganhador. Faz o documento e coloca a moto no nome do ganhador. Aí ficou fácil demais, hein? Anote aí o endereço e o telefone aqui do Petro Truque. Aqui a gente fica na rua Antônio de Oliveira Filho, número 36, bairro Cidade Nova Jacarei. Telefone é 12 3956 2447. É isso aí. Se o seu carro falasse, ele ia falar assim, vai no Petro Truque, porque lá é de qualidade. É a Visual Multimarcas de volta aqui na Rede TV Shop. Tudo bem contigo, Kevin? Tudo bom. Agora vou acertar quatro lojas. Quatro lojas? Quatro lojas aqui na Avenida Andrômeda, 1440, 1370, 1360 e 1336. Sabe, povo? Quem tem quatro lojas tem muitos carros, são mais de 200 veículos no estoque. Mais de 200 veículos no estoque. Aqui você pode conferir megas ofertas. Ou seja, você tem uma grande variedade de produtos, tem toda a credibilidade. Agora fala sério. Tem toda a credibilidade do grupo visual que eu já conheço, olha, de décadas. 15 anos no mercado. E garantir procedência de veículos. Mas tem o principal? Tem. Que são as ofertas? As minhas ofertas. Renault Duster, gostei desse carro. Renault Duster 2015 de R$ 49,900 por R$ 46,900. E ainda pode financiar um carro desse? Pode, pode, porque aí a entrada fica menor. Muito bem, Ranger. Ranger 2012 de R$ 61,900 por R$ 55,900. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Chega aqui, Kevin. O Kevin e os vendedores aqui estão assim, louco pra fechar negócio. Tá fechando negócio. A gente não combinou, mas vamos pegar no culo. Vai ser bom mesmo. Dá tanque cheio e transferência? Tanque cheio e transferência grátis aqui. Cortesia da casa. Se fechar comigo é cortesia da casa. São quatro lojas aqui na Avenida Andrômeda. Não tem erro. Os endereços são? R$ 1.440, R$ 1.370, R$ 1.360 e R$ 1.336. Tem um telefone pra passar rapidinho? R$ 3937-7177, R$ 3206-9187, R$ 3933-0016. E o WhatsApp? R$ 97404-8017. Vem pra Visual Multimarcas. Parou de desistir tudo. Fechei contigo. Vem que é show. Vem. Não adianta. Tem certos serviços que você só faz com quem entende, com quem é especialista no assunto. Como, por exemplo, troca de óleo tem que vir aonde? No Rei do Óleo. Rei do Óleo fica aqui na Avenida Andrômeda, número? R$ 870. Tudo bem contigo, Kelvin? Tudo certo. Rei do Óleo é especialista, sabe o que faz, porque tem anos de experiência. Tem todos os tipos de óleos para todos os veículos, inclusive nacionais, importados. Por ele ter essa grande quantidade, essa grande variedade, pode sim oferecer o melhor preço para você também em filtros. Gente, olha só a variedade de filtros. Eu estou vendo aqui para veículos leves, pesados, não é mesmo, Kelvin? Leves, pesados, utilitários, tudo aqui na Rei do Óleo. E é lógico que chegou aqui no RedeTV Shop, tem que ter promoção, porque eu tenho gente que está assistindo em todos os bairros de São José dos Campos e vai vir aqui na Avenida Andrômeda, por quê? Tem promoção, troca de óleo e filtro. Óleo e filtro. A partir de R$ 49,90. Inacreditável. Precinho mesmo. Precinho para você. Troca de óleo e filtro a partir de? R$ 49,90. Faça o seguinte, venha já para o Rei do Óleo, Avenida Andrômeda, número... 870. Ou se não, pode ligar, liga para agendar também, pode ser, não pode? Pode ligar também, pode ligar. Liga aqui para a gente fazer um orçamento, 5 promissos, 3931 0547. 3931 0547. Kelvin, obrigado. Muito obrigado. Rei do Óleo, fica aí a dica do RedeTV Shop. Esperamos vocês. In ambo, mamambo italiano ... In ambo, mamambo italiano ... In ambo, mamambo italiano ... All you calibrasys do the mumble ... Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 A partir de quinta a sábado o jantar e o almoço de sexta a domingo, inclusive feriado. Legal, que legal Elias. Bom, vamos lá, além de tudo você tem o estacionamento com toda a comodidade, tem um valet aqui na porta, né? A tese da casa para vocês. Olha só que bacana, chegou, parou, deixou o carro ali, o valet leva, estaciona o seu carro, você fica à vontade para comer com a sua família e saborear essas delícias. Mas vamos apresentar aqui hoje. Vamos lá, vocação da casa que é essa traíra que é onde tudo começou, que eu já experimentei essa traíra aprovadíssima. Linda, vamos lá, camarão na moranga esse daqui? Correto. Olha só que bacana, esse aqui eu adorei. Hum, gente, olha só, esse aqui é o que? A moquequinha? A moquequinha de peixe, exatamente. Que bacana. Vamos lá, apresenta mais a salada também que eu adoro aqui, a salada é super bacana. E a salada da casa é o rancho. Essa porçãozinha aqui é bacana de entrada, é o que? Um camarão empanado? Exatamente, camarão crocante. Olha que legal, vamos lá. Esse peixe aqui, o que é isso daí? Isso aí também é para saborear de entrada, risca de traíra. Nossa, mas ele fica com uma apresentação bonita, hein? Crocante. Demais. Casquinha de siri também que eu já experimentei. Casquinha de siri tem gosto de siri mesmo. Muito bem. Aquele prato executivo ali, prato pronto, fala para mim qual que é. Salmão com molho maracujá com arroz piamontês. Uma delícia. E esse outro arroz aí qual que é? O risoto a modo da casa. Bom, são várias opções aqui que tem, né Elias? Exatamente. Para você vir saborear. Se você adora frutos do mar, quer comer num lugar legal, meu, não adianta rodar por aí. Tem que vir direto aqui no rancho da traíra. O preço é super justo. Estacionamento com valet. Mais uma vez o endereço qual que é? Avenida 9 de Julho 747. O lugar é maravilhoso. O telefone que de repente você quer fazer uma reserva, quer tirar mais informações, vale a pena mesmo. Não estou jogando conversa fora não. Qual que é o telefone, Elias? 3019-8693. Elias, parabéns. Obrigado. Mais uma vez, uma delícia e muito bonito ver tudo isso. Só falta você. Rancho da Traíra, 9 de Julho. Esperando você, já sabe. Vem que é show. São Genaro Massas e Doces. Restaurante Rotserri. Para os amantes da alta gastronomia. São diversas opções em massas e doces preparados artesanalmente. Além da ampla variedade do buffet, certificado em qualidade, atendimento personalizado e, é claro, as tradicionais e deliciosas massas que você só encontra no São Genaro. Avenida Anchieta, 1414, na melhor localização do Jardim Esplanada. São Genaro Massas e Doces. Bom, estamos aqui na Decor Design. Olha, aqui você tem muitos motivos, né, para você levar para a sua casa o que há de melhor, estofados, camas, objetos também para decoração. Primeiro porque, eu vou falar já do desconto. Isso é muito importante, né? Então, pega a sua canetinha, o seu papel e já anota o desconto. Depois você vai chegar e falar, olha, eu ouvi esse programa lá no RedeTV Shop. E o apresentador me disse desse descontaço, que é 30%, gente, todo showroom, com 30% de desconto para pagamento à vista. Tá bom? Agora, se você quiser parcelar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai te dar mais 10%, para parcelar 10% de desconto. Aí você parcela ainda em 10 vezes, sem juros nenhum, no cartão. Pois então, não perde mais tempo. Eles trabalham sob medida. Se você quiser uma cama, uma box sob medida, é só trazer a medida que eles vão fabricar para você, tá bom? Rua Francisco Paz, 240. O telefone 3911-1791. Ou WhatsApp. Liga agora no WhatsApp, ó. 97600-1194. Decor Design. Não perde tempo, não. A loja é maravilhosa e está todo mundo aqui esperando por você. Bom, estamos aqui na Colchões Prado, em São José dos Campos. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Bom, a Alessandra que trabalha aí há mais de 20 anos. E a Colchões Prado está no mercado há 30 anos, é isso? Mais de 30 anos. E a fabricante, né? Fabricante, que é direto da fábrica. Se é fabricante, tem preço excelente para você, tá bom? Alessandra, você estava comentando comigo o seguinte, para pagar à vista, tem desconto? Toda a nossa linha de produto está com 30% de desconto para pagamento à vista. 30% e é primeira linha, tá? Aqui só trabalha com produto de primeira linha. Bom, em 10 vezes sem juros, ainda tem mais 10%. 10% de desconto no preço da tabela. Facilitando para você. Aqui vocês trabalham com o cama box, né? Isso, cama box, colchão. Aí tem uma infinidade de produtos. Sob medida também? Sob medida também. Sob medida porque é fabricante. E o bacana também, atenção você tapeceiro, você que precisa de espuma, é você que tem um estúdio, precisa daquela espuma para o estúdio, aqui vocês também vendem também essa espuma, né? Também temos, isso. Tanto no atacado ou no varejo. Isso, exatamente. Então já sabe, na hora de você comprar na sua cama box o seu colchão, procure quem realmente fabrica, tem preço bom para você. Olha só, aqui é a rua Siqueira Campos, certo? Isso, 771. Aqui é aberta de segunda a sexta. E eu quero mandar um recado para você que tem um hotel, que tem uma pousada, preços especiais para quem trabalha com hotelaria, né? Exatamente. A gente tem uma linha especial, preço de atacado, vem para cá. É verdade. Colchões Prado, há 30 anos, há mais de 30 anos no mercado, oferecido para você o que há de melhor na hora de descansar. Bom, Casa do Sofá tem tradição aqui em São José dos Campos, tá? Estamos aqui nessa loja maravilhosa, bem ampla, onde você vai encontrar com certeza o que você precisa. Porque afinal de contas, gente, Casa do Sofá é loja de fábrica. Então você encontra com certeza o sofá que você está procurando, né? Eles podem também executar aí, né, um sofá para você sob medida. Isso que é o bacana, isso que é o legal. E você pode escolher o tecido, sim. Pode ficar à vontade, aqui você vai conferindo nos catálogos o tecido que você quiser. Tá bom? Então, precisou de estofados aqui em São José dos Campos? Vem para a Casa do Sofá, porque afinal de contas, são quase 25 anos no mercado. Bom, andando pela loja, você também vai encontrar objetos de decoração, para decorar a sua sala de jantar, né? A sua mesa, sua sala de jantar, a sua sala, enfim. Mesas para a sua sala de jantar, poltronas. Olha só que quanta coisa legal você vai encontrar aqui na Casa do Sofá. Você sai daqui muito satisfeita, muito satisfeita. Eu tenho certeza que você vai se realizar. Agora, você deve estar se perguntando e a forma de pagamento. Como é que faz, André? Simples e cabe no seu orçamento, tá? Você pode pagar em até 10 vezes, sem juros nenhum, nos cartões. Ficou fácil, hein? Então não perca mais tempo. Olha só, e para a sua comodidade, tem estacionamento aqui na porta e abre todos os dias. Sim, todos os dias, principalmente no domingo, tá bom? No domingo também. E de segunda a sábado, até às 8 da noite. Então você tem muito tempo para vir visitar a loja e fechar negócio com certeza. Casa do Sofá. Note endereço, Avenida Andrômeda, número 1449. O telefone é 39345541. Lembrando, aqui é loja de fábrica. Se é fabricante, tem preço que cabe no seu bolso. Venha negociar e se realizar com a Casa do Sofá. Conceito Móvel e Móveis. É mês de aniversário. Repito, mês de aniversário. A hora de comprar é agora. E atenção, aqui tem dois irmãos aqui que vocês já conhecem, né? Vivem fazendo aquelas loucuras. Agora imagina no mês de aniversário, meu irmão. Não perca tempo. A hora de comprar é agora. Ô, Fuad, o que tem de bom aí, Fuad? De bom não, André. O que nós temos de melhor. Sofá, retrato, reclinável, pilotope. Temos várias cores, 2,30 metros. Valor, R$ 2.500,00 por apenas R$ 1.890,00. Vem cá aproveitar porque tá aí muito bom. Agora, Iade, é com você. Fala mais baixo, mas pode ficar tendo aquilo que eu escutei. Pra vocês, tudo que ele falou, porém, meu, é um pouquinho melhor. Sofá, 2,50 metros, com pilotope até um pouquinho mais grosso que o dele, de R$ 3.000,00, por apenas R$ 2.590,00. Temos a pronta entrega, qualquer cor. Compra hoje e entregamos amanhã. Agora, vamos pro gran finale. Ô, Fuad, me espera aí que eu tô chegando aí, hein? Iade, não vou te esperar não, porque eu quero aparecer. Eu e esse sofazão aqui, ó. 2,90 metros, maior que o seu. Pilotope, maior que o seu. Pressão, por apenas R$ 4.000,00. Também, também, também quero aparecer, Fuad. O que você quer aparecer? Tá bom, já que você chegou aqui, pode falar o nosso desconto. Pra vocês, de R$ 4.000,00, por apenas R$ 2.990,00. Compra hoje e entrega amanhã. Não, não, compra hoje e entrega hoje. E tudo isso, sabe por quê? Porque é mês de aniversário aqui na Conceito Móveis Móveis. Quer dizer, quem comprou hoje, entrega amanhã. Isso aí. Em 10 vezes sem juros. Sem juros. Facilidades pra você. Com o endereço FOD. Avenida Andrômeda, número 1510. Telefone. 3-3-2-2-0-1-0-2. Conceito Móveis. Onde sonhos se realizam. Rede TV Shop com uma boa dica pra você decorar a sua casa. Sempre com as melhores dicas. Estamos de volta aqui na Sofaz Divano. Guarde bem esse nome. Sofaz Divano. Sofaz Divano, Marcos, tudo bem contigo? Tudo bem. É a loja de fábrica? Responde pra mim. Não. Aqui é a fábrica. Não é a loja de fábrica. É o fabricante vendendo diretamente pra você. São quantos modelos? São mais de 20 modelos de sofás e poltronas com 100 configurações de medidas diferentes. E o preço, a gente garante, pelo que eu tô vendo aqui, o melhor preço da região. Porque é fabricante. Pode rodar todas as lojas que o melhor preço vai encontrar aqui. Olha só pra você ter uma ideia. Esse conjunto estofado, maravilhoso, retrátil, reclinado. Qual o tamanho dele? 2,30 metros. É o conjunto Veneza. 10 parcelas de 139. Eu já vi isso aí por quase 3 mil reais. Exatamente. Aqui é a fábrica. E é o seguinte, quem fabrica, oferece a melhor qualidade e garante qualidade também. Por exemplo, o estofado divano dura muito tempo. Que é feito com material de primeiríssima qualidade. Mas daqui a um tempo você vai querer trocar os tecidos do seu estofado pra adequar a sua decoração. O que que vai acontecer? Você traz o seu estofado, a mão de obra... É por minha conta. Você só escolhe o tecido. Divano também tem o melhor prazo de entrega. Até... Até 10 dias úteis eu coloco dentro da sua casa. É assim. Pensão em sofás, sofás divano. O endereço qual que é? Avenida Feira de Santana 218, no Jardim Vale do Sol. Telefone 4141 1200 e o site sofásdivano.com.br. Quer qualidade e prazo de entrega. O melhor preço da região. E um estofado novinha na sua casa. Esse nome. Sofás Divano. Vem que é show. Colchões Vitória estreando aqui no RedeTV Shop. A fabricação própria e ainda a recuperação. Esse aqui é o João Batista. Tudo bom contigo, João Batista? Tudo bem. Vamos passar já o telefone. Qual que é? 3931-5800. 3931-5800. Somente quem fabrica, atenção, preste atenção nisso, somente quem fabrica pode oferecer pra você o melhor preço e o melhor prazo. Aqui são vários tipos de produtos sob medida, não é mesmo, João? Com certeza. Cama box, cama baú, colchão de mola, colchão de espuma, o colchão postural. Conforme a necessidade do cliente, não é mesmo? Tudo é feito conforme a necessidade do cliente. Agora um lance legal, olha só que bacana, a recuperação de colchões, desde o tecido até molas. Tudo vocês recuperam o colchão? Recuperamos e adequamos as medidas também. Olha só que bacana. Quer fazer economia? Quer rapidez? Só que na Colchões Vitória. O telefone qual que é? 3931-5800. Ou se não, venha pessoalmente que vale a pena, que o preço aqui é bom. O endereço? Rua Lira, 1089, Jardim Satélite. Colchões Vitória, fabricação e recuperação de colchões. Vem que é show!